Olá, meu nome é Gira de Oliveira, eu sou educador de teatro da fábrica de cultura Parque Belém. Hoje eu vou apresentar para vocês um procedimento que eu uso muito na criação de cenas durante o processo de criação ou de improvisação com os meus aprendizes. E eu chamo de dramaturgia da cena, divido essa dramaturgia da cena em quatro passos. Mas antes de eu falar desses quatro passos, eu só queria dizer de onde vêm esses quatro passos. Então, por exemplo, eles são inspirados nos doze passos da Jornada do Herói. A Jornada do Herói foi organizada por Joseph Campbell e ela consiste no seguinte. Passo 1, Mundo Comum. Passo 2, Chamado Aventura. O passo 3, Recusa do Chamado. Passo 4, Encontro com o Mentor. O passo 5, Travessia do Primeiro Limear. O passo 6, O Ventre da Baleia. Testes, Aliados, Inimigos. O passo 7, Aproximação da Caverna Oculta. O passo 8, Provação Suprema. O passo 9, Recompensa. O passo 10, Caminho de Volta. O passo 11, Ressurreição. E o passo 12, Retorno com o Elixir ou Retorno Transformado. Bom, depois eu vou indicar pra vocês um vídeo que explica um pouco mais sobre os doze passos da Jornada do Herói. Agora, inspirado nesses doze passos, eu acabei elaborando pra poder construir uma cena com um pouco mais de organização e por isso que eu chamo de dramaturgia da cena, eu criei quatro passos. São eles, 1, Mundo Comum. 2, Apresentação do Conflito. 3, A Piora do Conflito. 4, O Retorno Transformado. E a Resolução do Conflito ou Não. O passo 1, Mundo Comum, ele é dividido em três partes, que consistem em quem são essas personagens, o que elas estão fazendo e onde elas estão. O passo 2, a Apresentação do Conflito. O passo 3, a Piora do Conflito. E o passo 4 também é dividido, só que dessa vez em duas partes. A primeira parte, a Resolução do Conflito ou Não. E a segunda parte, é o Retorno Transformado desse Herói. Bom, é isso. Eu sigo bastante esse procedimento, até pra gente ignorá-lo em alguns momentos, quando a gente quer criar uma cena que não necessariamente precise desse conflito. Uma cena, às vezes, dentro de um processo de uma montagem, às vezes o processo é outro. E é interessante conhecer esse procedimento pra poder ignorá-lo também. Então é isso. Espero que vocês aproveitem isso. E muito obrigado. E muito obrigado.